E aí, beleza galera? Mais um vídeo, hoje eu tô aqui no DTC, o DTC é um barzinho novo que tem aqui em Perth, bem especializado em cervejas artesanais do mundo inteiro, tem bastante cerveja americana no tempo, tá rolando a competição do estadual, vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar um pouco do barzinho também, vamos lá, vou mostrar antes de eles ficarem muito lotados, tá? É meio-dia aqui agora, vamos lá, atravessando a rua aqui, mostrar o bar pra vocês, o chão aqui é feito de tampinha, aqui é a Listontep, e eles têm algumas cervejas também, e uma garrafa, e aí, O que é isso? É isso aí, e lá no fundo eles têm uma salinha para eventos, é onde está tendo a competição, vou levar vocês lá. Então, os outros botões permanecem no cartão, e um dos que permanecem, um dos que permanecem, vai para a best-of-show, é a primeira-place beer. Então, o que nós precisamos de fazer é que os que permanecem no cartão, eles não ficam colocados no cartão, e eles não ficam colocados no cartão, porque os companheiros estão perdidos no cartão, você sabe o que eu quero dizer? Então, nós temos um monte de seis-pac holders aqui, e se você só pegar os beers e consolidar os seis-pac holders, isso vai ser que eles permanecem para o dia, até o momento que alguém vai para a best-of-show, E aí pessoal, vou mostrar para vocês como é ela dentro da competição, não estou fazendo esse vídeo lá dentro para não atrapalhar eles, mas tem várias mesas, eu estou aqui só ajudando como steward hoje, né, que eu abro as cervejas e levo para os juízes, que eles não podem saber qual garrafa é tal, e essas coisas de competição, então vamos lá dar uma olhada. Aqui eles estão julgando IPAs, Aqui eles estão julgando IPAs, Aqui eles estão julgando IPAs, Então, a competição está acontecendo ali, mas eu vou mostrar para vocês alguns kegs. Esses são kegs descartáveis. Aqui tem outros kegs. Achei bem legal mostrar. São kegs descartáveis. Usa uma vez. Seria legal se desse para reusar. Aqui é meu copo. Para cada cerveja que eu dou para os juízes, eu experimento um pouquinho também. E aí pessoal, vou mostrar para vocês como que é a câmera fria deles aqui no bar DTC. É onde as cervejas estão também, da competição. Vou abrir aqui. Vários kegs. Aqui todas as cervejas da competição. E aqui as cervejas que eles têm no bar. E aqui as cerveja que eu ia tirar. É isso aí, vamos voltar lá para dentro, onde a competição está acontecendo. Então, aqui nessa mesa, nessas duas mesas, são só IPAs, Double IPAs e English IPAs, que foi o estilo com mais inscrições. E dos quatro juízes aqui nessa mesa, dois são americanos, só para vocês verem como a influência americana é bem alta na cerveja artesanal. E aqui eles estão terminando de jogar as Special Beers, são cervejas que não cacham qualquer estilo, ou maturadas em barril, ou adição de frutas, isso aí. Eles estão provando uma Barley Wine aqui agora, que eles gostaram bastante também. Então é isso aí pessoal, a competição ainda tem mais umas duas ou três horas para escolher as melhores, mas infelizmente eu tenho que ir embora. Eu tenho algum dia dos pais aqui na Austrália, eu vou ter que sair. Mas é só um vídeo que eu mostrei para vocês, para vocês verem como funciona aqui. E quem gostou, segue o canal aí, eu vou fazer mais vídeos com dicas de cerveja. Esse aqui foi só para mostrar, assim como o outro vídeo no Bottle Shop. Mas quem gostou, dá um like e segue aí. Abraço. E aí Obrigado.